Fala pessoal, mais uma aula aqui com vocês. Meu nome é Kleber Rocha, todos já sabem. E a aula de hoje é uma aula bem bacana, que eu vou falar um pouquinho sobre a análise de variação do dólar. Então, a nossa aula de hoje é sobre a análise da variação, a leitura, aproveitar um pouquinho o que a plataforma ProfitChart nos oferece para a leitura de fluxo. Para você que é scalper, para você que opera todo dia, o day trader, o scalper trader, a análise de variação é uma ferramenta bem bacana, que dá um balizamento de onde eu posso alocar minhas ordens. Então, eu vou dar um exemplo simples aqui, que é de grande valia, que é esse recurso que nós temos. E eu percebi que a galera que acompanha no meu dia a dia, eles não ficam atentos a isso. E ajuda bastante, tem nos ajudado bastante. Principalmente, aqueles dias que o mercado abre com gap de alta ou gap de baixa e o dólar já se apresenta a 1%, 1,5% de queda ou 1% de alta, 1,5% de alta. Então, é muito importante para nós, esse quadro, ele é muito simples. Se você tem uma noção da frequência de variação do ativo que você opera, que é no nosso caso aqui, específico do dólar, é bem importante, é muito importante que você se atenha aqui. Que você tenha o nível básico de conhecimento de como funciona o nível de suporte e até de resistência. Com uma concentração muito de suporte, uma concentração de compradores e a resistência, aquele patamar, uma concentração muito grande de vendedores. A princípio, falando do mercado de dólar, eu vou dar um exemplo básico do fechamento do último dia 20 de julho, do que ele fechou, 3,773,5% e aqui 3,777% que foi o ajuste do dólar. Então, olha que bacana isso. Vamos supor que o dólar aqui, eu tenho uma escala de 0,5% até 3%, negativo, o dólar trabalhando em queda. O dólar trabalhando em alta, de 0,5% até 3%. Geralmente, eu não sei se você que opera o dólar já percebeu isso também, que ele fica trabalhando muito e não range o dólar, entre 0,30 a 0,70, tanto para cima quanto para baixo. E nessas últimas semanas que eu venho acompanhando o dólar, geralmente, ou quando ele abre meio de queda, ele zera e busca o meio de alta. Ou, vice-versa, coincidência ou não, estava acontecendo aí de umas duas, três semanas aí, de um mês para cá, vem acontecendo constantemente esse movimento do dólar. Ele vai até meio de baixa, meio de baixa, ou busca meio de alta, ou meio de alta, busca o meio de baixa. É o range que o dólar está trabalhando. Então, aqui, essa plataforma é muito interessante. Por quê? Ele faz o cálculo já com o fechamento do dólar, te dá os percentuais até 3% de queda e 3% de alta. A mesma coisa em cima do ajuste. Ele te dá os 3% de queda do ativo e os 3% de alta, se o mercado subir. Como que eu posso se aproveitar disso na hora do day trade, que eu sugiro para alguns de vocês? Vamos supor que o mercado estaria começando agora. Um exemplo prático para isso é casar, fechar o nosso entendimento aqui, a linha de raciocínio. Vamos supor que o dólar fechou hoje a R$3,773,5 e amanhã, na abertura do pregão, ele abre, o mercado abre a 1% de alta. Provavelmente, na primeira batida que o mercado der na abertura, eu executo uma venda aqui, suponhando que ele não ultrapasse o R$3,811, que ele não rompa esse 1% de alta. Por quê? Ele foge um pouquinho da curva entre o 0,30 e 0,70, que é uma frequência normal de variação, não de pontos, de variação que o dólar vem trabalhando. Então, é bem facinho, pessoal. Vocês levam esse patamar do meio para cima como possíveis pontos de venda, como resistência, que ele não ultrapasse, o dólar não ultrapasse os 2% de alta ou até os 3% de alta, como já tivemos no mês passado retrasado, o dólar subiu 5% e depois caiu 3%. Um dia subiu 5% e no outro dia, um dia subiu 3% e o outro caiu 5%. Acontece isso, Cleber, acontece. O mercado vai para onde tem que ir. Então, só voltando aqui para nós fecharmos a linha de raciocínio. Isso se abrir aqui, a primeira batida, provavelmente, eu vou sugerir ou eu vou executar, se eu for trader, uma vendinha. Depende do contexto, daquele momento, se vale a pena, se você está em uma zona de conforto, se tem escora de stop ou não. Tem algumas variáveis que você vai ter que colocar. Se tiver uma absorção, entra a venda a 11, o cara toma, abre mais venda a 11, o mercado fica difícil de romper. Você pode executar uma venda com stop de 1,5%, 2% no máximo, acima de 1%. É a mesma coisa. Agora, dando o exemplo de venda. Se amanhã, abertura, suponhando esse exemplo aqui, esse fechamento, se ele abrir com 2% de queda, o dólar, olha que interessante. Opa, 2% de queda, vou aguardar, fez aquela abertura, escassou um pouquinho a venda. Provavelmente, eu vou olhar para o vendedor e vou comprar um lotinho em cima dos 2%, a esse 3,698, 3,699 e deixo o stopzinho abaixo, um ponto e meio, um ponto abaixo desses 2%. Que ele pode cair para 2,5%, 3%, 4%, 5%. Isso pode acontecer? Pode. Aqui tem falhas também, como tudo tem, galera. Estou dando o exemplo de alguns alunos que me pediram como eu posso me aproveitar monitorando a variação do ativo que eu opero, ou que vocês estão, ou que nós estamos operando. Especificamente, eu dei o exemplo do dólar. Que ele tem a coluna do fechamento anterior, que eu considero mais o fechamento do que o próprio ajuste. Ou você pode se balizar pelo ajuste também. Mais provável, ao invés do ajuste, ele bate no fechamento. Está respeitando mais ultimamente. Isso, não vou deixar de olhar. É interessante que você observe os dois lados. Mas eu olho muito pelo fechamento. Eu tenho um grau de assertividade mais em cima do fechamento. Por exemplo, hoje, ele chegou aqui nessa região do 3,860 e 6,5. Quase foi buscar 1%. Quase foi buscar 1%. Ele segurou hoje no ajuste, veio um ponto abaixo do ajuste e depois subiu 30 pontos, que veio executar o 3,860 e 6,5. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, de compartilharem. E se vocês gostaram da aula de hoje, não esqueça do like, pessoal. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Um abraço a todos vocês e até a próxima aula.